Na vossa frente, meu peixoto de branca, que tenes na vossa frente? Que tenes na vossa frente, no cantar ao desafio? Olhei, eu não sou me frente, mas em primeiro lugar, vou aguentar toda a gente. É tão bom seguir para a frente, é tão bom seguir para a frente, para mostrar os meus valores. Para mostrar os meus valores, olha, eu cumprimentei, foi senhoras e senhores, agora quero umas palmas para os meus colegas cantadores. Venho mostrar-me os meus valores, venho mostrar-me os meus valores, e que ninguém se destranha. E que ninguém se destranha, boa noite para toda a gente. Sou da mais fina que a banha, eu sou a Sara Cristina, e venho das pelas de Gaia. Boa noite para os meus colegas, boa noite para os meus colegas. Que aqui é que o céu ardal. Que aqui é que o céu ardal-me. Que aqui é que o céu ardal-me. Agora vou bater palminhas para as castas de São João. Nas terras de Gondomar, nas terras de Gondomar, no meu peito trago coração, boa noite, braga, no meu peito trago coração, levantei as mãos ao lado, batei palmas a São João. Vim para fazer o gestão, vim para fazer o gestão, hoje já passei para o deputado, que São João for nosso amigo, atender muita saúde. Eu também desejo uma saúde, eu também desejo uma saúde, a todos que aqui estão, eu hoje fiz o que pude, no fundo do coração, para chegar a ti o pior, na festa de São João. Uma vez que aqui estão, vou-vos pedir pelas almas, o meu pai me ensinou, se estás nervoso te acalmas, para quem Cristo avisou, dá-lhe uma salva de palmas. Cantarei as boas almas, cantarei as boas almas, numa noite de brincadeira, já todos pediram palmas, com o teu carnal, dizia-meira, da cidade de Guimarães, são o Valílio e a Ana Oliveira. Com uma cantiga brejeira, com uma cantiga brejeira, vim fazer o arraial, são o dos meus amigos e o público em geral, vai uma salva de palmas, as sãs joaninas mais antigas de Portugal. Como isto não há iguales, como isto não há iguales, é como um jardim de flores. É como um jardim de flores, e o saudar é cortosia, boa noite, meus senhores. Boa noite, meus senhores. Boa noite, meus parceiros, boa noite, meus parceiros, aqui me queres, aqui me tens. Aqui me tens, aqui me tens, aqui me tens, que é toda a paná fiela, já chegou o teu doendo. Sei que das cantigas entendes, sei que das cantigas entendes, que a minha boca se abra, para saudar a tua ajuda, que a minha boca se abra. Eu tenho um beijinho grande, trago um beijinho grande, para aqueles que não agrada, do São João de Vila do Conte, para o São João de Vila. Que gosto tenho em voltar, já cá também uma vez, e hoje volto a cantar. A todos vós que estáis aí, e aos meus colegas quero saudar, e deixar um chico coração grande, e hoje volto a cantar, e hoje volto a cantar. Batista Cantabeiras e cantadores Cantabeiras e cantadores Um bem novo, outro mais velhinho Somos senhoras e senhores Quem vos diz é o canarinho Um dos churros cantadores Um das nossas terras do rio Eu vou cantar mais um versinho Porque a mim nada me falha Não é só quem canta no palco Que neste palco trabalha Tenho aqui a tocar Mesmo aqui a meu lado Umas palmas para o João Que vem da Vila de Prado E do outro lado o Pereirinha Que é o rapaz que nunca acaba E temos o neve a viola Dá-lhe palmas que essa é de vaga Aplausos 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 Obrigada.